Enquanto você está aí trabalhando, lutando para vencer na vida, olha para onde vai o seu dinheiro. Isso aqui é tudo financiado pelo governo. São ônibus caros, vans, aqui tem camiseta, tem boné, cada pessoa recebe uma quantia para vir para cá. Esse é dinheiro seu. Você que paga isso. Aí eles vão vir aqui para gritar palavras de ordem, coisas que eles nem sabem exatamente do que se trata. Olha o tipo de ordem. É o seu dinheiro. É o dinheiro público vindo para o esgoto. É isso aí que a Dilma está fazendo. É o tal do MST, do Sem Terra. Esse é o Brasil. Brasil, que é a Dilmaquia.